Conheça a Fox Store, os melhores eletrônicos em um só lugar. Toda loja em até 12x sem juros. Link na descrição. Gustavo... Pode subir no banheiro, papai. Vai lá, papai. Gustavo mandou um superchat aqui, ó. Pode subir no banheiro também, você pode ir, tá? Você pode ir. Ah, é? Tá. Gustavo mandou um superchat aqui, ó. Você concorda com o que o Wesley Safadão fez em relação ao DJ Ives? Você levaria ele pro churrasco? Então, eu respondi isso já. Mas é que chegou agora, né? É, acho que ele não viu, né? Mas foi o que eu falei. Qual que é o nome dele? Gustavo. Ô, Gustavo. Foi o que eu falei. Tudo na vida leva tempo. Não adianta você querer ultrapassar, você querer pular as etapas de evolução. Em todos os aspectos. Quando você tá na escola, você pula da primeira série pra oitava. Quando você tá fazendo a faculdade, você vai do primeiro semestre pro quinto. Quando você tá na escada, você pula do primeiro pro último degrau? Não. Então, assim, quando a gente faz coisa ruim, quando a gente faz coisas que não são legais e que prejudicam outras pessoas, infelizmente você vai levar um tempo pra evoluir, pra se recuperar disso, pra provar e pra mostrar que você realmente mudou e que se arrependeu do que você fez, não é de uma hora pra outra, porque senão fica tudo muito fácil. Você erra e ali tem na frente, não, eu vou errar porque ali já vão esquecer e vão perdoar e já vão voltar a fazer. Ah, depois que inventaram a desculpa, o perdão, a desculpa, todo mundo fica errando repetidamente porque sabe que vão te perdoar, que vão aceitar aquilo que você fez. Então não, tem que ter mais um tempo aí de evolução, tá tudo muito recente. Então eu acho que tem que... É, ele precisa colocar a cabeça no travesseiro e dar uma pensada, né? Ele ainda tem mais, assim, a minha concepção, tem mais um tempinho ainda pra realmente se arrepender do que fez. Sofrer um pouco as consequências daquele ato, sabe? É isso. Então tá respondido aí, Gustavo. Obrigado aí mais uma vez pelo superchat, tamo junto. Obrigado.